O curso Hacker, aqui no canal Aied Online, ele é gratuito. É um curso fantástico. E você pode estar pensando, é um curso Hacker, de graça, deve ser pequeno e feito por quem não entende. Não, muito pelo contrário. Meu material, por exemplo, 19 de abril de 2022, já tem mais de 60 vídeos. Que curso na Udemy tem isso? Eu tenho um livro escrito que é de graça. Está aí na descrição. Um livro que vai lhe ensinar o caminho da luz e das trevas no reactivismo. Também tem um livro fantástico, de mais de 500 páginas, para deixar você fera em Linux. Quer aprender? Siga meu canal. Esquece o que é os outros canais. Só aqui é a Aied Online. É de graça. Até o texto é de graça. Nem e-mail eu lhe peço. E se você achar que não é capaz, veja meu material. Eu tenho mais de 50 vídeos que eu explico toda a teoria de redes. Olha só, eu tenho mais de 150 vídeos para você ficar fera. Teoria de redes, Linux e reactivismo. Entre a luz e as trevas. Acompanhe meu canal. É de graça. Ha 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 ha.